Uma Vem Quando for no último lá, já vem logo, já vem logo, já vem logo, isso Boa, Fernando Baixa e foi Bora Vem Boa Vamos, Renato, vamos, Renato Agora vem, bora Isso Boa Vamos, Fernando Agora vem Boa, valeu Bora Vem Boa Vamos, Renato Vamos, Renato Bora, vem Boa Vamos, Fernando Boa Agora vem Que beleza Bora Bora Vem Boa Vamos, Renato Vamos, Renato Boa Agora sai, vem Boa Boa Vamos Vamos Vem, Fernando Vem Boa, garoto Bora Vem, Alain Chegou Boa Bora Que beleza Que beleza Vem, vem Boa Alain Com licença Bora Boa Fernando Vamos Estou sem bola Vem Vem, sai logo Vem, sai logo Que o outro já está indo Bora Fernando Boa Levantou Levantou Que o outro já está indo Bora Vem Ai, valeu Escorregou Mano, me deve Vamos lá Vamos Vem Vai lá, vai lá Escorregou Bora Fica quieto Beleza, beleza Chega Boa Boa Boa